Aí para a bola o Lucas Silva, já foi autorizado Partiu para a bola para a direita, bateu e está lá Gol da equipe do São Raimundo, na boa cobrança ali do camisa 7 Vai ser autorizado ali o Alexandre Autor do gol de empate Aí para a bola o Alexandre Partiu na batida, uma pancada ali do Alexandre Bem batida ali o Alexandre ali Preferiu não arriscar muito, apostou na pancada E está tudo igual, um a um é o placar A cobrança pela equipe do São Raimundo Já foi autorizado ali o Lucas Vai para a bola, perna direita, bateu e está lá Gol da equipe do São Raimundo Mais um gol para a equipe do Tricolaço Vai para a bola ali o Geneilson Já foi autorizado, perna esquerda na bola Vai para a bola, bateu e está aí o gol Mais aí a bola ali o Anderson Autorizado, vai para a bola, bateu e a bola vai lá na trave Mais um gol para a equipe do São Raimundo Dessa também assustou aí o Tricolaço Vai para a bola Eric Perna direita na bola, batida e para fora Para fora ali o Eric ali jogou para fora A cobrança do pênalti para a equipe do Palmeiras A cobrança para a equipe do São Raimundo Já foi autorizado ali João Marcos Perna direita na bola, batida e o gol Mais um gol aí para a equipe do São Raimundo 4 a 2 é o placar do Já foi autorizado, vai para a bola, perna esquerda na bola Batida e isolou Inzolou aí o Vitor e o Palmeiras está eliminado da Copa Alonso São Raimundo classificado para a semifinal da competição Judênio É isso Tião, com esse resultado aí Está classificado o São Raimundo Um jogo em que o Palmeiras foi buscar um resultado Que estava quase improvável O São Raimundo fez um ótimo primeiro tempo Abriu 2 a 0 no placar Poderia ter sido mais O Palmeiras fez um ótimo segundo tempo Buscou no finalzinho o seu empate Mas nos pênaltis não foi bem A equipe do São Raimundo avança Para as semifinais da Copa Alonso Está certo Portanto aí realmente o resultado O C2 do São Raimundo faz a festa aqui no estado Sabino Roberto, comemorando aí Venceu aí o seu maior rival E está classificado aí para a semifinal da competição Resultado do jogo